Três pessoas foram presas com armas de fogo, munições, drogas e quantia em dinheiro. Isso foi aqui em Governador Valadares. As prisões e apreensões foram realizadas por meio de uma operação policial no nosso querido bairro Santo Antônio, onde tem um amigo. Deixa eu chamar aqui o Lucas Alves, nosso repórter, que vai falar dessa operação no bairro Santo Antônio. Boa tarde pra você, Lucas. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Tudo isso aconteceu, Nico, na operação da Polícia Militar, na noite de ontem, dessa segunda-feira, os policiais receberam uma denúncia de que havia tráfico de drogas, estava ocorrendo tráfico de drogas nesta casa no bairro Santo Antônio, em Governador Valadares. E por isso, os policiais se mobilizaram em direção a esta casa pra fazer um cerco e bloqueio e lá eles conseguiram capturar, no caso, conseguiram prender os três suspeitos. Nós vamos ouvir agora o tenente da Polícia Militar, Oséias de Paula, que vai trazer mais informações pra gente. Nós recebemos informação de que uma residência nesse bairro, o bairro Santo Antônio, estaria sendo utilizada para a venda de drogas. Foram vistos indivíduos fazendo escolta armada dessa residência e o movimento era intenso de pessoas saindo, entrando, retornando com drogas. Diante dessa informação, nós realizamos uma operação planejada, chegamos no local, cercamos essa residência e quando nós chegamos pela frente, os indivíduos saíram correndo, tentando fugir pelos fundos, como já tinha outra equipe lá atrás, conseguiu fazer a abordagem e depois nós fizemos uma verificação no interior da residência quando localizamos os objetos que foram prendidos. São dois revólveres, foram prendidos também drogas, munições e muito dinheiro. Todos eles são coincididos no meio policial com passagens pela polícia e já eram indivíduos monitorados pela polícia militar. Olha só, Nico, além desses materiais que foram prendidos pela polícia, como disse o tenente, foram prendidos também uma balança de precisão, o radiocomunicador, uma quantidade de R$ 1.600 em dinheiro e três aparelhos celulares, que a polícia entendeu também que eram usados para o tráfico. As porções de drogas e dois revólveres foram todos encaminhados, prendidos e encaminhados também, junto com os três suspeitos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lucas, por sua informação. Lucas, que está ali na porta da Delegacia Regional de Polícia Civil de Governador Valadares, onde temos audiência, né? A turma acompanha a gente lá. Um abraço para a turma da Polícia Civil. Obrigado, Lucas.